Fala galera, Caxias na área e hoje a gente veio trazer, né, a gente tá fazendo esse vídeo no dia 31, né, 31 de janeiro, que vai ser uma das maiores atualizações do Marvel's Snap, que a gente tá esperando bastante, tá bem hypado mesmo, pra poder duelar com os amiguinhos, pra drop séries também, que é a primeira drop séries que a gente vai pegar, de ranking de algumas cartas, de algumas pools, então, vem comigo, a gente já deu dica bastante também do drop ranking das cartas, das cartas da série 5 pra 4, da 4 pra 3, então, vamos falar nesse vídeo de todas as atualizações que vai ter no dia de hoje, eu acredito que lá pra 5 da tarde já vai tá 1, então, vem comigo, tamo junto, é nóis, então, vamos curtir esse dia 31 aí, abriu muito baú, hein, quem conseguiu fazer a dica de guardar o crédito, vai abrir bastante baú hoje pra ter uma probabilidade maior de tirar as cartas, então, a primeira coisa que vai vir hoje vai ser, opa, deu spoilerzinho, mas não era isso aqui não, Brasil, ainda não é isso, primeira coisa, né, o battle mode que foi prometido pra gente, vai chegar hoje, vai chegar hoje, no dia 31, não é uma lista de amigos ainda, mas é uma maneira de você conseguir duelar contra os seus amigos, né, vai ser por um modo de código, né, o seu amigo vai botar o mesmo código de você, tem que ser da mesma região, e vocês vão se enfrentarem, né, daquele esqueminha com 10 de vida, pra você tirar o x1 com o seu amigo, leve o seu melhor deck, seu amiguinho também vai levar o melhor deck, e aí vai de acordo com a criatividade de vocês, vocês podem fazer uma brincadeira de, ah, não pode levar Zabu, não pode levar Sufista, cara, uja a imaginação, uja a criatividade, o importante é se divertir, é gastar a onda do seu amigo, dar aquele snap bolado, jogar uma partida interessante, pegue seu deck de Agatha, pegue seu deck de Cérebro, vai se divertir no x1, não perde ranking nem nada, então, faz missão também, então, vai ser feliz com esse modo novo, né, que é o bottom mode, eu também tô feliz, porque, ah, tem dia que nem todo dia você quer ficar ruxando, ruxando, ranqueada, então, você vai ter aquela opção de brincar com os amigos, de duelar, de tirar um x1, também é uma forma de treino, pra quem quer jogar já campeonato, vai ter uma opção mais efetiva, de chamar aquele outro seu amigo mais tryhard, mais, aquele outro seu amigo mais cracudo no jogo, mais tryhard, então, você vai ter a opção de conseguir, ah, também treinar pra campeonatos, com o modelo do bottom mode, já vai ter algo rolando, alguns campeonatinhos hoje, talvez, então, ah, é importante também você ter essa noção de que o bottom mode tá aí, ele vai dar uma revolucionada no game, vai dar um frescor no game, isso é importante pra caramba pra vocês, o que vai vir também de hoje, no dia 31, é aquilo que a gente sempre tá falando, série drops, né, vai ser um derranque de algumas cartas, da série 5 pra 4 e da 4 pra 3, tem vídeo especializado sobre isso, dando dicas, né, que a gente deu a dica bem no começo do mês, sobre juntar os créditos, 10k de crédito, eu tô com 10k de crédito na minha conta, também tô ansiosão pra abrir alguns baús, porque eu não aguento mais, claro, eu quero tirar o Orbsorb Me, quero tentar tirar uma Titânia, eu já testei Hulk, mas com certeza esse Orbsorb Me eu quero muito tirar, por causa do Miranha, aproveitar um pouco do Zabu ainda, que daqui a pouco, ó, vai levar, ó, vai levar no bumbum o Zabu, surfista também, então, já tô dando spoilerzinho, então, é importante também, a gente ficar de olho nessa novidade que vai ter no dia 31, que é a série drop, no caso, dá 4 pra 3, então, a gente vai ter mais probabilidade de tirá-las no baú, elas vão estar mais baratas na Token Shop, também era uma dica que a gente dava pra não comprar essas cartas na Token Shop, porque elas vão ficar mais baratas, essas cartas atualmente custam 3 token fichas, e a partir do dia de hoje, depois da atualização, ela vai custar 1k, então, pô, se economizar 2k de fichinha, sabendo que a ficha é difícil demais de pegar, então, vale muito a pena, também vamos ter o The Rank da série 5 pra 4, quero muito a Shuri, a Shuri tá muito metagame atualmente, Bast é uma carta interessante pra você usar do surfista negativo, usar outros decks agressivos também, usar a imaginação também, por que não, Super Skull, Black Panther e Valkyria, é mais aquela, se você tirar no baú, beleza, é uma série drop a menos e tal, não é utilizado em muitos decks metas, mas a Shuri e o Bast, eles tem um espacinho no nosso coração, a gente sabe disso, então, a gente vai querer pegar, então, são cartas bem efetivas, bem fortes, bem consistentes, no caso, a Shuri e o Bast, o Valkyria também dá pra usar em algum deck controller, alguma coisa, a Valkyria é usada muito no cérebro 3, né, pra ter uma forma de canterar uma localidade do inimigo, mas, depende muito, né, mas, também vai ter a série de drop, então, a gente vai ter uma possibilidade a mais de tirar nos baús a Shuri e o Bast, então, por isso que a gente tá guardando os 10k de crédito, então, vai chegar hoje também, após a atualização, o The Rank, né, dessas cartas, dessas séries, dá 5 pra 4 e dá 4 pra 3, também vai vir aí, mais pra galera que tem o bolsinho, tipo, não o F2Play, né, quem tem uma, na verdade não, pode ser que exista F2Play, que já esteja com a Pool 3 completa, esteja com bastante ficha de colecionador, pra tentar comprar o Shadow King na, o Shadow King na loja do, na Tokishop, vai vir nos baús também, ele chega hoje também, o Shadow King, pra quem não sabe o que faz, ao revelar dele, ele vai setar todas as cartas, setar todas as cartas nessa localidade, pro seu poder original, então, ela vai conseguir ganhar esse valor, principalmente o Surfista, né, por exemplo, você dá essa carta numa lane do Surfista, os Surfistas vão passar tudo pro poder original, então, eles vão perder aquele mais 3 de buff, então, é uma carta pra tirar buff, né, ela funciona muito como counter da Shuri, né, então, se a Shuri botar um Red Skull, por 30 de poder, o Shadow King vai passar o Red Skull pra 15 de poder novamente, então, os decks de Zabu, infelizmente, vão ter mais uma maneira de counterar um pouco o metagame, no quesito buff, né, cartas que se beneficiam de buff, aquele combi de Black Panther com Wong, por exemplo, é uma coisa que o Shadow King, é, countera com uma certa facilidade, porque ele vai setar, novamente, o poder do Pantera Negra, para a quantidade de poder original dele, então, é uma carta bem interessante, porque ela tem o custo 4, tem o poder ok pela habilidade dela, ela vai combar com o Zabu, então, pra quem tem essa mobilidade de comprar card, conseguir comprar, de gastar dinheiro, ou então, ter muito recurso guardado, sair do F2Player, vai ter uma chance de pegar ele, vai dar pra tentar pegar no baú, quem sabe eu pego hoje, né, vindo dos baús que a gente guardou dos 10 cards de crédito, mas, é uma carta também que tá chegando hoje, na novidade do dia 31, ninguém tá falando muito, porque, carta nova, todo mundo sabe que a maioria da galera não consegue pegar, inclusive eu, então, fica meio passando batido, mas, a gente pode pegar, por uns page wins, né, pra quem tá no infinito e tal, a gente vai ter chance de jogar contra ela, né, e com certeza eu vou pegar o componente que use essa carta, então, sempre acontece isso na, dentro do game, então, essas novidades, podia ter que ter um, tem mais coisa também, tá prometido um pet, galera, com nerfs, pra hoje, velho, vai ter nerfs na parada, pra hoje, vai ter nerfs, não sabemos o que vai ser, vai ter buffs também, pro dia 31, mano, o melhor pet da vida, velho, é muito bom quando tem nerfs e buffs, e falando em nerfs, além de ter uma lista hoje, galera, só pro dia 31 vai ter uma lista, com nerfs e buffs, então, já vai reposicionar alguns nerfs, algumas galerinhas, e ainda, de revés, ganho, né, como a gente sabe que o metagame, né, tá muito pegado de zaboo, principalmente no infinito e do galáxico, tem 4 decks diferentes de zaboo no tier 1, e um surfista também, que tá no tier 1, quase caindo pro tier 2, mas tem 5 decks no tier 1, 4 são zaboo e 1 é surfista, o que que aconteceu? a galera deu uma pressionada, eu também falei na minha live, que o mais justo era nerfar zaboo e surfista, eles vão ser nerfados, galera, mas não, não hoje, mas os desenvolvedores, já falaram que eles vão, nerfar zaboo e surfista, galera, fogos, tem que soltar fogos, pode soltar fogos aí na sua casa, vão nerfar os dois, eu acredito que eles vão ser nerfados no dia 6, que vai vir o passe do modok, então, já fiquem ligados, que possivelmente, se você gosta muito da mecânica dos dois, spam agora, que mano, eles vão levar aquela, aquele tapinha no bumbum, assim, pá, 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 que vai ser nerfado o zaboo, e surfista, eita, na verdade, eu já botei o meu zaboo nerfado aqui, né, mano, caralho, o zaboo não tava assim, não, esse aqui do zaboo verdadeiro, não, galera, calma aí, deixa eu pegar o, deixa eu pegar o zaboo verdadeiro, o zaboo nerfado, galera, caraca, mano, que gafo aí, velho, será que ele vai ficar assim? Eu vou deixar ele aí, velho, mas será que ele vai ficar assim, galerinha? Será que o zaboo vai ficar assim? Na verdade, o verdadeiro é 3 barra 2, velho, mas eles vão ser nerfados, eles já anunciaram que não vai ser, não vai ser, não vai ser hoje, no caso aí, galera, já trouxe um novo pra vocês, caraca, é, eles anunciaram que não vai ser no patch de hoje, porque o patch de hoje já tá programado, já tá feito, há muito tempo atrás, mas a gente tem uma notícia boa também, eles avisaram agora que toda vez que a gente, toda vez que levar a, rolar patch de nerf, não vai precisar fazer um patch especial pra isso, então, eles implementaram alguma tecnologia nova no game, que eles vão poder fazer correções nas cartas, sem necessariamente precisar ficar fazendo patch, isso é bom, por causa que a gente sabe que o jogo tá no mobile, e a Play Store, ela trabalha com uma antecedência, né, nos patches e tal, então você não pode fazer patch muito patch emergencial, então, isso vai ajudar, vão levar um nerfzinho, mas lembrando que hoje vai ter nerf e buffs, a gente não sabe que cartas, não saiu no blog oficial ainda, mas a gente vai ter nerf, então hoje a gente vai ter, Battle Mode, nerfs e buffs, vamos ter Shadow King chegando na parada, vamos ter o derrack das cartas, então, tamo todo mundo animado, né galera, e, o plus de saber que, surfistas da Bulls serão nerfados, possivelmente no dia 6, eles falaram daqui uma semana, daqui uma semana, no caso, será no dia 6, com certeza, no próximo início de season, então, a gente vai ter um início de season maravilhoso, galera, com os abertos, o Fisto Nerfado, o Modoc, vai ser uma carta interessante para utilizar, mas não vai ser tão forte, então, finalmente a gente vai dar aquela respirada, para ver como é que o metagame, vai conseguir se, se moldar, e fazer a leitura, em relação a essas cartas, E aí galera, vocês estão animados, vão abrir muitos baús, deixem aí nos comentários, mas, cara, eu estou muito feliz, estou muito animado, para tirar um x1 hoje, com os amigos também, dar aquela brincada, fazer uma live mais contraída, hoje a gente vai ter live, galera, das 1h, às 16h, cola lá, esperando também, a atualização chegar, né galera, espero que todo mundo goste dos conteúdos, fique com Deus todo mundo, abraço, falhou, fui!